Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Ponto Vale. Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços. Nós estamos convidando você para, como sempre, construir mais esta edição conosco, trazer a sua participação, esclarecer a dúvida que tem a respeito dos temas que sempre são de interesse geral e tratados aqui por convidados especiais que são especialistas nos assuntos pautados. O dia 29 de agosto é o dia de combate ao tabagismo, esta doença insidiosa que ceifa vidas e que traz desconforto e sofrimento não só ao próprio fumante, mas também a todos aqueles que estão em torno dele. Seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, até os animais. E nós vamos também conversar a respeito das repercussões do ponto de vista da economia, desse tipo de comportamento ou de hábito. O nosso convidado de hoje, como sempre, um especialista, mas você já o conhece fartamente porque ele é nosso amigo aqui no Novos Rumos da Rádio Rio de Janeiro e também é seu amigo. É o doutor Hernani Sampaio, médico oncologista, que vem tratar dessa questão do tabagismo. Doutor Hernani Sampaio, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Novos Rumos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É com prazer muito grande que eu volto. Espero que eu possa, de alguma forma, oferecer alguns subsídios à saúde e à prevenção de doença a todos os ouvintes dessa nossa rádio. Pois é, muito obrigada, Hernani. Você vai sim poder trazer muitos esclarecimentos e auxílio aos nossos ouvintes e a todos nós. Em primeiro lugar, Hernani, o que leva uma pessoa a se tornar um fumante? Conforme você falou, o tabagismo é uma doença. É uma doença crônica que a pessoa obtém e se vicia, né? E hoje nós sabemos que quase 90% dos fumantes começam a fumar entre os 9 e os 18 anos. E todos esses fumantes começam exatamente por ver outras pessoas do seu meio familiar ou do seu meio de amizade fumando. Então, é um vício que se inicia através da imitação de um mau hábito. Uma outra coisa que é importante é que o tabagismo é uma doença que leva a pelo menos 200 outras doenças em decorrência das quase 4.700 substâncias existentes no cigarro. Hernani, vamos repetir esse dado, que é um dado impressionante, alarmante, nós precisamos recolocá-lo. O tabagismo provoca quantas doenças? Pelo menos 200 outras doenças, né? Sim. Então, pra você ter uma ideia, hoje 30% dos cânceres são causados pelo tabagismo, né? Hoje 25% dos infartos do miocárdio são causados pelo tabagismo. Como 80% dos acidentes vasculares cerebrais, ou o que nós chamamos de derrame, também são causados por esse vício, né? 80% das bronquites crônicas, né? E dos enfisemas pulmonares são causados pelo tabagismo. E pra você ter uma ideia, 90% dos cânceres pulmonares são causados pelo hábito de fumar. E uma coisa que a gente vê é o seguinte, que hoje, se todo mundo parasse de fumar ao mesmo tempo, nós teríamos 30% a menos de cânceres em todo mundo. Isso por quê? Porque o cigarro, ele causa o câncer, não só na boca, na língua, na laringe, na traqueia, no pulmão, como também no estômago, no pâncreas, no colo uterino, na bexiga, nos rins, e assim por diante. Aí o ouvinte pode perguntar, como é que pode, se a pessoa fuma um cigarro, essa fumaça consegue chegar na bexiga, dando câncer de bexiga, ou no rin, dando câncer renal. Isso. É porque as substâncias do cigarro, elas são absorvidas pela corrente sanguínea e começam a correr o organismo todo através do sangue. Então, onde houver sangue, é possível chegar os produtos tóxicos do cigarro. Para você ter uma ideia, uma fumante grávida, se ela começa a fumar agora, nesse minuto, dentro de nove minutos, os batimentos fetais lá do seu feto vão triplicar de quantidade. Ou seja, mostrando que, através das vias placentárias, as substâncias tóxicas do cigarro vão chegar até aquela criança dando uma hipertensão naquele feto. Entendeu? Então, a hipertensão arterial nos adultos, nas crianças e até mesmo no feto pode se ocasionar a partir do hábito tabagismo. Isso. Quer dizer, então, que o tabagismo leva a pelo menos 200 outras doenças? Exatamente. Isso. E qual foi o outro dado que você nos deu? Os dados sobre os percentuais? Isso. Não, não, não. Esse já temos. As substâncias existentes no cigarro? Isso, isso. Foi isso que você disse? Foi, foi, sim. Então, é isso mesmo. O cigarro, para você ter uma ideia, Nádia, no cigarro existe 4.700 substâncias tóxicas, das quais, pelo menos, 80 são carcinogênicas, ou seja, podem produzir o câncer. As outras vão causar doenças cardiovasculares, doenças renais, doenças endócrinas, doenças hipertensivas, pode levar a problema de atrofia cerebral e assim por diante. Uma coisa que é importante ressaltar, já que a gente fala tanto em energia nuclear, não é? No cigarro, nós temos duas substâncias radioativas, que poucas pessoas sabem, que é o carbono 14 e o polônio 210. Então, a pessoa que fuma 30 cigarros por dia durante um ano inteiro, 365 dias, ao final de um ano, essa pessoa recebe uma irradiação em seu pulmão, equivalente a uma radiografia torácica feita por dia. Então, é como se a pessoa tivesse batido ou feito 360 radiografias em um só ano. Isso é uma coisa alarmante. É uma coisa alarmante. É por isso que nós vemos os fumantes, eles entram no processo de insuficiência respiratória, não é? E um fumante com 60 anos, ele parece ter 80. Por quê? Porque além de causar todo o mau funcionamento de todos os seus órgãos nobres, como o fígado, o pulmão, o cérebro, o cigarro também, ele tem a propriedade de envelhecer as pessoas precocemente. Por quê? Porque eles são eliminados através da pele, não é? Sim. Então, ou seja, se você colocar lado a lado duas mulheres de 50 anos, aquela que fuma há pelo menos 20 anos aparenta ter 65, 70 anos. Então, é um causador de envelhecimento precoce também. Sim. Isso é bom até porque as pessoas têm que parar de fumar, não pela proibição, mas através da inteligência, do conhecimento, da sabedoria, não é? Então, eu dou muita aula para o adolescente e mostro para os adolescentes. Vocês gostariam de chegar a uma certa idade aparentando ter 10, 20 anos a mais? Da mesma forma, eu falo para os garotos. Você gostaria de chegar aos seus 50 anos com a impotência sexual? Aos garotos, não, não queremos. Então, tudo bem. Então, jamais fumem. Porque hoje nós sabemos que 80% das impotências sexuais adquiridas são causadas pelo cigarro. Porque o cigarro, o fumo, ele causa um estreitamento das artérias que nutrem o pênis e essas pessoas adquirem uma impotência sexual muito precoce. Inreversível. Esse aí é grave, né? Esse aí é um argumento tanto, né? É um argumento extremamente importante para mostrar que os malefícios causados pelo cigarro são amplos, né? Amplos e... Quer dizer, então, que você pode... Desculpa, Hernani. Quer dizer, então, que você pode dizer a um jovem que fume que ele está se preparando para se tornar envelhecido e impotente. Exatamente. Isso acaba com a vida dele. E, além disso, essas pessoas vão perder os seus dentes mais precocemente, né? Vão perder os dentes. É, por quê? Porque o tabaco, eles são... Os produtos do tabaco, eles são absorvidos pela dentina, né? Pelo esmalte dos dentes. E eles impregnam de tal forma que eles jamais vão sair dali, tá entendendo? Então, essa impregnação... Por isso que todo fumante tem os dentes amarelados, né? Isso. Esse amarelamento dos dentes leva também a infecções da gengiva, né? Os dentes começam a cair muito precocemente, porque há um acometimento das raízes dentárias, né? E assim por diante. Então, é um argumento que, além... Um outro mal que o tabaco faz é sobre a estética. As pessoas começam a se enfiar muito mais precocemente. Não, o quadro aqui que está se desenhando é uma coisa de horror, não é isso? A pessoa envelhece, perde os dentes, fica com infecção na gengiva, fica impotente... Se arrisca a ter doenças cardiovasculares, né? Quer dizer, é um inimigo e tanto, não é isso? Então, para você ter uma ideia, Nádia, hoje no mundo morrem cerca de 4 milhões de pessoas por ano de doenças causadas pelo fumo. No Brasil, são mais ou menos 150 mil pessoas que morrem precocemente, né? Por ano, de doenças causadas pelo cigarro. Ou seja, se todos os brasileiros parassem de fumar, nós teríamos menos 150 mil mortes por ano. Que horror, hein? Isso corresponde a mais ou menos uns 4 maracanães cheios, né? É verdade. De brasileiros mortos porque... Por causa disso. Não se deixam vencer por esse fatídico hábito do fumo. É. Daqui a pouco nós vamos falar, Hernani, sobre as providências que a pessoa pode tomar para evitar entrar nessa teia, não é isso? Porque é uma teia, não é isso? É um caminho depois que se torna muito potente, poderoso no psiquismo da pessoa, não é verdade? É, porque o tabaco, ele causa uma dependência física, psíquica, não é? E química, não é? E também tem uma coisa muito grave, Nádia, é que o cigarro, ele leva... Ele leva... É a porta de entrada para drogas mais pesadas, entendeu? Então, a primeira droga que se usa pela nossa adolescência, né? É o tabaco. Depois passa para o álcool, depois para a maconha, depois para a cocaína, depois para outras drogas muito mais pesadas que nós temos conhecimento, como heroína, o achixe, né? O achixe, e tantas e tantas outras. Então, se já trabalham, mostram com toxicômanos, mostrando o início do seu problema. Então, 99% dos toxicômanos começam o seu processo de viciamento em tóxico exatamente através do primeiro cigarro que fumou. Isso. Agora, então, o Hernani, ele causa dependência física através de que mecanismo na fisiologia? É porque você sabe que o cigarro tem algumas substâncias que são consideradas estimulantes, não é? Sim. São consideradas estimulantes. Essas drogas sendo consideradas estimulantes, elas começam a liberar dentro de nós alguns hormônios, como as catecolaminas, as prolactinas, a vasopressina, o cortisol, as endofinas, não é? E uma porção de outros hormônios. Até a endofina que, às vezes, a gente pode usar para... Que é a da felicidade, da alegria, não é isso? Mas também, ele dá essa falsa alegria. Por isso é que todo fumante, na hora que ele fuma, ele se excita, tá entendendo? Ele tem uma excitação motora, física, muscular, e ele se acha poderoso. Mas tudo isso é causado por essa liberação desses hormônios, principalmente a catecolamina, a vasopressina e as endofinas, não é? Sim. Então, também, uma outra coisa, você nota que toda pessoa fumante, ao acordar pela manhã, a primeira coisa que faz é tomar um café, não é? Isso. E em seguida vem o cigarro. Você se lembra que agora há pouco eu falei que a grávida, quando fuma, aumenta os batimentos cardíacos do feto, não é? Isso. A mesma coisa acontece com o adulto. Na hora que o adulto fuma, ele tem os seus batimentos cardíacos aumentados e, automaticamente, ele fica, entre aspas, mais esperto, mais ágil, mais ativo, entendeu? Exatamente pela liberação dessas substâncias vasoativas. Sim. Então, essa é a dependência física. E a dependência psíquica, Hernani? A psíquica é aquela que a pessoa sempre falta, como qualquer outro vício. Ou seja, um fumante, ao acordar de madrugada, na hora que ele não encontra o cigarro para fumar, ele entra no processo de auto-tensão, de estresse, de ansiedade, que ele é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o cigarro. Ele é capaz de sair na rua, entendeu, pelas madrugadas, procurando o cigarro até se acalmar. Por quê? No momento em que ele fuma o cigarro, ele aciona todo esse mecanismo de autoconfiança e, automaticamente, passa essa ansiedade dele. Então, por isso que nós sugerimos sempre às pessoas, quando querem parar de fumar, nunca façam coisas que estimulem o fumo ao cigarro em seguida. Então, elimine o café, que vai ser menos uma motivação para ele acender aquele cigarro. É porque aí já entrou no nível dos automatismos e dos condicionamentos, não é? Exatamente. Fez uma coisa, tem que fazer a outra. Exatamente. É como, por exemplo, essa dependência psíquica leva até, erroneamente, ao fumante achar que o cigarro tranquiliza. Você já deve ter ouvido algumas vezes, ah, eu fumo cigarro e fico mais tranquilo. Então, é uma falsa impressão, entendeu, de que ele está mais calmo. O cigarro, na realidade, não acalma ninguém, muito pelo contrário, torna a pessoa muito mais ansiosa. Bem, então, é uma dependência física, uma dependência psíquica? E a física psíquica e a orgânica. Por quê? Porque os órgãos daquela pessoa começam a sentir falta, está entendendo? Então, o próprio paladar sente falta, o próprio pulmão, de repente, fica no vício que precisa daquelas substâncias, né? Então, por isso que todo o processo, o processo de desintoxicação demora algum tempo, pelo menos uns seis meses, a pessoa ficar completamente limpa daquelas substâncias. Ah, esse, o Hernani, desculpe interrompê-lo, mas essa é a questão do José Machado, de São Gonçalo. Abraço para você, José. Ele perguntou qual é o tempo de desintoxicação natural. Ele é ex-fumante há 15 anos. É, demora mesmo. Demora pelo menos seis meses para a pessoa ter os seus órgãos todos com retorno à normalidade. Então, para você ter uma ideia, o pulmão de um fumante, quando a gente vê em exames cadavéricos, o pulmão do fumante é preto, ele tem aqueles pontos pretos, né? Das substâncias que empregam os alvéolos. Sim. Então, demora seis meses para normalizar, como também até a nível celular. Uma vez, nós já falamos aqui sobre células, né? Você se lembra bem? Sim, lembro. Então, por exemplo, nós temos a célula normal, a célula normal, ao sofrer uma agressão de um agente externo, tipo as substâncias do fumo, essa célula de normal passa para uma displasia celular. Depois da displasia, entra num processo chamado metaplasia, para depois entrar num processo que nós chamamos de anaplasia e neoplasia. Ou seja, a célula, de acordo com a agressão sofrida pelo tabaco, ela vai se transformando. Ou seja, se você pegar um fumante, você vai ver que as células dele, grande parte, pelo menos 30%, está num processo intermediário chamado metaplasia. Meta, que vem de metade, né? Sim. Metaplasia. Se aquela pessoa não parar de fumar, a metaplasia vai entrar num processo chamado anaplasia e depois neoplasia, que é o tumor. Você está entendendo? Já se aquela pessoa parar de fumar hoje, aquela célula que está em metaplasia começa a se regenerar e vai entrar num processo de retrocesso. Ou seja, ela vai passar num processo de displasia e depois num processo de normalidade. Entendeu? Pois é. Viu, José Machado? Você já está no bom caminho. Lembra que uma vez nós falamos aqui que as células são a representação mínima do nosso organismo como um todo, né? Então, da mesma forma que a gente observa essas modificações macroscopicamente, naquelas manchas pretas do pulmão, a gente também é capaz de ver essas modificações a nível de biologia celular. Isso. Agora, como nós somos espíritas, nós também temos informações no plano espiritual que o fumante, aqui no plano material, não é isso? Enquanto encarnado, ele também precisa de um belo tempo, geralmente o mesmo número de anos que ele fumou aqui, ele precisa ter de desintoxicação no plano espiritual. É, exatamente. Da mesma forma que o cigarro causa todos esses males à nossa matéria, à nossa parte orgânica, né? O nosso corpo também causa todos esses danos no nosso perispírito, né? E no nosso espírito. Por isso é que as pessoas fumantes, quando chegam no mundo espiritual, elas poderão se tratar, né? Como nós sabemos, né? Certamente vão se tratar, né? No mundo espiritual. E essa pessoa poderá, em outra encarnação, voltar bem. Como também essa pessoa, ao não fazer esse tratamento espiritual no mundo espiritual, pode voltar, em outra encarnação, com as doenças orgânicas. Com as sequelas. Como sequelas, né? Causadas pelo tabaco. Ou seja, essas erosões, né? Essas erosões, essas erosões que a gente vê no nosso corpo, também acontecem exatamente no nosso espírito, não é? Por isso que o Chico Xavier tem um livro chamado Cartas e Crônicas, ele fala, né? Tanto quanto lhe seja possível, evita o abuso do fumo. Infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Isso. O Cartas e Crônicas é uma obra do Humberto de Campos, nosso irmão X, através do nosso querido Chico Xavier, não é isso? Exatamente. Nós temos muitas notificações, né? De que esses desencarnados, que eram amantes do cigarro, eles voltam à Terra, né? No sentido de vampirizar ou de aproveitar aqueles fumantes que estão aqui, ora, encarnados. Não é verdade? Sim. Pois é, o Sérgio da Ilha, abraço pra você, Sérgio. Ele tá dizendo que ele tem os pulmões hiperinsuflados. Ele já foi fumante e os pulmões estão assim por causa do fumo. Qual é o prejuízo? Ou Sérgio, nós estamos aqui vendo uma série de prejuízos que o doutor Hernani está rolando. Mas você quer comentar mais, Hernani? É, esse hiperinsuflado é o pulmão com bastante ar. Bastante ar, coisa boa, não é ruim. O que acontece? O cigarro fez tanto mal aos alvéolos dele, que os alvéolos dele foram destruídos pelo cigarro e esses alvéolos não têm força pra colocar o ar pra fora. Isso é um processo que nós chamamos de enfisema pulmonar. Enquanto no asmático, né, a pessoa que tem asma, o asmático não consegue inspirar, ou seja, não consegue puxar o ar pra dentro do pulmão, o enfisematoso é o contrário. Ele não consegue expulsar o ar pra fora, entendeu? Ou seja, ele não consegue expelir, se livrar do monóxido de carbono existente no pulmão dele. Então, o que acontece? Por isso é que o pulmão, ele infla, entendeu? E não tem força pra jogar o ar pra fora. Agora, esse então é o prejuízo do Sérgio, mas ele pode se tratar, não é isso? Pode, pode sim. O enfisema é uma doença crônica, né? Uma doença crônica que não há cura porque aquele pulmão foi destruído, né? É como se fosse uma câmara de avelha que se distendeu e não volta mais ao normal. Mas ele pode fazer um tratamento clínico compensador, entendeu? Agora, a primeira coisa que todo enfisematoso tem que fazer de imediato é parar totalmente o cigarro, não é? Porque esse enfisema tem vários graus de acometimento, né? E à medida que o tempo vai passando, esse enfisema vai se tornando mais rigoroso, mais severo, mais grave. Agora, olha que notícia boa. O Sérgio já declarou aqui que ele já foi fumante. Ah, tudo bem. Não é isso? Então, ele já está numa reta de recuperação, não é isso? Pelo menos ele não está agravando o problema. É, pelo menos ele vai ter minimizado o seu processo enfisematoso. Isso. Então, Hernani, nós temos aqui as consequências, inclusive já vimos as consequências no plano espiritual, mas também do ponto de vista das causas, nós sabemos que, como espíritas que somos, aprendemos que há também um processo de interferência, não é isso? De espíritos, entidades espirituais, que se ligam aos encarnados, insuflando, induzindo a criatura a fumar, a beber, enfim. Não é isso? É isso mesmo. Inclusive, naquela obra de André Luiz, Vida e Sexo, o André descreve às minudências esse processo de acoplamento ou insinuação de uma entidade espiritual que era doente, não é isso? Por causa do fumo e que estava, então, buscando, digamos assim, fumar, entre aspas, através do encarnado. É, exatamente. Isso, uma vez eu vi uma fotografia espírita, muito, muito, muito bonita, muito bonita e muito, muito, muito elucidativa, mostrando um grupo de fumantes numa mesa de bar, e essa fotografia conseguiu captar alguns espíritos em volta desses encarnados, exatamente usufruindo daquela fumaça e também, ao mesmo tempo, induzindo aquelas pessoas a fumarem mais, não é? Sim. Como também uma outra causa do tabagismo, são marcas que nós trazemos de encarnações anteriores, não é? Sim. Então, às vezes, você não consegue entender uma pessoa que recebeu toda a orientação familiar com relação ao tabagismo e fuma. Então, essas pessoas poderão ter tido, no passado, uma encarnação onde era um fumante inveterado. Isso. E, de alguma forma, ele aqui, na encarnação atual, ele tem o livre-arbítrio de fumar ou não, não é? Mas que as tentações, as induções causadas por essa vida anterior têm um papel também muito importante na nossa visão espírita. Isso. Chegou a hora de nós irmos para esse breve intervalo, mas nós voltamos rapidinho, amigo ouvinte. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando para você o Novos Rumos, tratando hoje do tabagismo e suas consequências para a saúde individual, grupal e social. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos Rumos Voltamos a apresentar Novos Rumos Ligue e participe Coordenação e apresentação Nádia do Ponto Vale Amigos ouvintes, estamos de volta no programa Novos Rumos, recebendo hoje o doutor Hernani Sampaio, médico oncologista, que está abordando o tabagismo e suas consequências, em função de o nosso dia de combate ao tabagismo ter sido no dia 28 de agosto. Agora, Hernani, a pessoa fuma e experimenta todos esses problemas, essas consequências, não é? E as pessoas que são chamadas fumantes passivos? É, o fumante passivo é aquele fumante que fuma por tabela, ou seja, Se numa família há um pai que fuma dentro de casa, os seus filhos estarão fumando também. Então, por isso que é muito alta, porque o cigarro é o seguinte, o cigarro, ele cria na atmosfera um potencial tão grande de disseminação que a gente diz que esse complexo químico-físico-aerosol, ou seja, desde o momento que a gente acende o cigarro, não é? Sim. Na atmosfera, nós criamos uma proporção de 30 partes por um milhão de partículas. O que seria isso? Se você ligar um automóvel dentro de uma garagem e acionar o motor desse carro, não é? Pelo escapamento do carro, você vai encontrar mais ou menos 80 partes por um milhão de partículas. O cigarro causa um quarto disso, entendeu? Ou seja, se você colocar quatro pessoas fumando ao mesmo tempo num ambiente fechado, tipo uma garagem, a concentração do monóxido de carbono e de todas as substâncias do cigarro equivalem a como se fosse um carro funcionando ligado. É por isso... Então, por isso que hoje há uma incidência muito grande de câncer em garções de boate, por exemplo. Aquele garçom, mesmo não sendo fumante, mas numa boate onde existem pelo menos 50 pessoas fumando ao mesmo tempo, esse garçom fatalmente no futuro vai ter um câncer causado por uma via indireta. Ou seja, é um canceroso que adquiriu ou que se tornou o câncer por ter sido um fumante passivo. Para você ter uma ideia, até os animais hoje têm câncer. Aí eu ia perguntar se os animais também são fumantes passivos. Também são. Então, para você ter uma ideia, um pesquisador americano, que tinha quase 90 anos, ele começou a fotografar, radiografar todos os cachorros em determinado bairro e separou em dois grupos. Aqueles cachorros cujos donos fumavam e os outros cujos donos não fumavam. Então, o que aconteceu? Entre os cães cujos donos fumavam, havia uma incidência muito grande de câncer pulmonar nos animais. Ao passo que aqueles cachorros cujos donos não fumavam, nenhum deles apresentava nenhum tipo de câncer. Então, até os nossos animais são fumantes passivos e passíveis de adquirirem uma doença cancerosa, ou pulmonar, ou cardíaca, ou cardiovascular. Isso. Hernani, você confirma o fato de que os cães de donos fumantes, se examinados, têm no pelinho, no focinho, nas narinas, têm as substâncias do fumo? É, é isso mesmo, é isso mesmo. É o que acontece é o seguinte, esse mesmo pesquisador fez o seguinte, ele chegou a seguinte constatação, que nós temos as nossas proteções naturais, né? Sim. Então, por exemplo, esses pelinhos que nós temos nas nossas narinas, ele tem a finalidade de filtrar as substâncias tóxicas, né? Poeira, substância que esteja no meio ambiente, né? E até mesmo as substâncias que venham a causar, as substâncias gasosas que por ali passam, né? Sim. Então, o que acontece é o seguinte, o animal, nessa pesquisa, aqueles cachorros que tinham focinhos longos, automaticamente tinham uma defesa maior, né? Porque tinha mais pele, tinha um espaço maior de proteção, tinha uma incidência menor de cânceres, né? Já quando o cachorro tinha um focinho curto, como o bulldog, o boxer, por exemplo, tinha uma incidência maior. Também foi um trabalho constatado durante essa pesquisa, né? Isso. Essa pesquisa. Agora, já que nós estamos falando em pelos, hoje tem alguns trabalhos muito interessantes mostrando o seguinte, que muitas crianças cujas mães fumam, ou cujas mães grávidas, né, tiveram contatos durante muito tempo, né, durante os nove meses com fumantes dentro de casa, as crianças já nascem com nicotina nos seus pelos, entendeu? Nos seus cabelinhos. Então, há um trabalho muito interessante, onde o pesquisador tirava fios das crianças recém-nascidas e constatou um percentual muito grande de nicotina já no cabelo dessas crianças. Dos bebês recém-nascidos. Dos bebês recém-nascidos. E isso vai provar aquela assistiva, né, que nós falamos, que os produtos do tabaco conseguem chegar até a via placetária e chegar até o feto. Isso quer dizer, se a mãe é fumante e também se a mãe é fumante passiva. É. Se a mãe é fumante, ela vai causar isso no seu feto, né, ou se ela conviveu com pessoas fumantes, né, ao seu lado, durante muito tempo. É por isso que, uma coisa que eu falo sempre às pessoas, que nós temos que exigir os nossos direitos. Ou seja, se você tem um fumante ao teu lado, você tem o direito de exigir. Fulano, eu não quero que você fume do meu lado, não por você, mas por mim. Você entendeu? Isso. Já que você não quer parar, então você não fuma perto de mim, porque eu, de alguma forma, vou contrair ou vou absorver esses produtos também. Hernani, você começou, sem saber, respondendo a nossa querida Isabel do Graçado. Xau, abraço pra você, Isabel. Ela disse, meu casamento acabou e uma das causas foi porque meu ex-marido fumava demais e eu não aguentava mais aquilo. Fico com alguma responsabilidade maior perante o mundo espiritual? Não foi uma forma de preservar minha saúde? Ela está nos mandando abraços que agradecemos e retribuímos, Isabel. Nós sabemos, Nádia, que o cigarro, o ato do tabagismo é considerado um semi-suicídio. Sim. Está me ouvindo bem, não está? Sim. É um suicídio indireto. Considerando isso, nós sabemos o malefício todo que causa pro nosso corpo e pra nossa alma, pro nosso espírito. A nossa ouvinte aí do Grajaú, a Isabel, eu acho que ela preservou a vida dela, né? Ou seja, ela está exatamente seguindo aquilo, cuidar do corpo que guarda o seu espírito conforme Deus lhe deu. Então, ela não deve ficar com remorso, nem deve ficar triste, nem aboicida, nem chateada, nem preocupada, que na realidade ela fez o que Deus mandou, não é? Ou seja, cuidar do seu corpo, cuidar do seu espírito, cuidar desse, 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 dessa da matéria, né? Que carrega, que abriga o nosso espírito agora aqui, não é? O fato do marido é o seguinte, tem uma campanha americana muito bem-humorada que fala o seguinte, beije um anão fumante e sinta a diferença, não é? Então, isso foi exatamente mostrar isso, porque o que acontece é o seguinte, normalmente o fumante, ele é mal cheiroso. Por que que ele é mal cheiroso? Porque nós sabemos que os produtos do tabaco, eles são eliminados pela pele, então principalmente o fumante, ele tem um mau cheiro na pele. E outra coisa, todo fumante, ele fica com o mau hálito, não é? Por que que o mau hálito? Porque além do cigarro levar a infecções bucais, né? A má higienização bucal, os produtos do tabaco, eles impregnam a mucosa. Ou seja, o fumante, ao fumar um cigarro, os produtos impregnam a mucosa bucal e ali eles permanecem durante muitos anos, muito tempo. Por quê? Porque os produtos do tabaco, eles só são solúveis no álcool. Água não dissolve a substância. Então, o que acontece? Por isso é que o fumante, ele mesmo escovando os dentes, mesmo lavando a boca intensamente, aquele cheiro chato e desagradável do cigarro perdura durante muitas e muitas horas, não é? Perfeito. E eles só conseguem ser dissolvidos com álcool. Então, por isso, é que normalmente o fumante, por beber, ele consegue diluir ou dissolver essa impregnação da mucosa, né? Mas, em contrapartida, ele se livra daquele mau cheiro na boca, mas vai ficar com o cheiro do álcool. Sim. E o mais grave é que, na hora que as substâncias são diluídas, são dissolvidas, né, são solúveis com o álcool, essas substâncias descem tudo para o estômago e para o intestino, dando o quê? Começa, então, ele apenas transfere a patologia da boca para o estômago e para o intestino, levando aqui a gastrite, a ulcerações, a úlcera péptica e assim por diante. Perfeito. Então, vamos rapidamente conversar com o Luiz da Ilha. Abraço para você, Luiz. O Luiz tem duas participações aqui. Ele diz que, além dos dentes amarelados e das unhas amareladas, fico perturbado quando vejo um cigarro entre os lábios ou os dedos de alguma pessoa importante, cuja inteligência em julgamento depende, em parte, do bem-estar no mundo. E ainda o Luiz diz, ele levanta aqui uma questão, ele diz que há conclusões que o tabagista que ingere carne de porco não é um hospedeiro do verme de carne de porco. Quer dizer, o tabagismo seria um antídoto. Também não é hospedeiro dos ovos nas fezes da ovelha e do intestino do cão. Ele disse que nunca fumou na vida. Você tem alguma informação a esse respeito, Hernandes? Não, infelizmente não. Mas eu nunca ouvi falar nada. Mas eu posso procurar saber. Mas eu não vejo nenhuma relação, não. Mas tudo bem, eu posso procurar ver porque, na realidade, a gente sempre está aprendendo alguma coisa, né? Isso. Um abraço para você, Luiz. A Erlite, acho que é Erlite assim que eu estou entendendo, viu, Erlite? Se não for, você me desculpe. Lá de Seropédica. Um abraço para você. Ela pergunta se as pessoas que não fumam, mas usam rapé, têm as mesmas consequências prejudiciais. Está nos mandando abraços que agradecemos e retribuímos. São, são as mesmas, né? As mesmas. Quer dizer, fumar rapé é a mesma coisa que fumar cigarro. É, exatamente. Quando nós falamos em tabagismo, está envolvido tudo. Cigarro, cigarretes, cachimbo, charuto e o próprio rapé intranasal. Tudo é tabagismo. Então, Erlite, é isso. A Célia Marques, da Tijuca, abraço para você. O cigarro faz tanto mal, então por que permitem a propaganda? Manda beijos, agradecemos outros para você, Célia. Mas a propaganda agora está proibida, não é, Hernani? É, está proibida em alguns lugares, né? Mas o que acontece é o seguinte, isso tudo é o lado financeiro, né? Para você ter uma ideia, de cada maço de cigarro vendido, 75% do valor vai para o governo em forma de impostos e a indústria, então, só fica com 25%, 20% do produto final. Mas, mesmo assim, esses 20% são o suficiente para tornar a indústria tabagica uma das mais ricas e fortes do mundo, não é verdade? Sim. Então, o nosso governo, ele pensa, infelizmente, que aquele imposto arrecadado em torno de 75% por cada maço é uma fábula, é uma riqueza que vai dar algum benefício para o governo ou para o povo que esse governo cuida, né? Mas, na realidade, a gente vê o seguinte, os danos e os prejuízos causados pelo hábito de fumar é muito mais do que isso, entendeu? É muito mais do que isso, ou seja, esses 75% de imposto arrecadado não paga 30% do prejuízo que uma nação tem das doenças causadas pelo tabaco. Sim. Está me entendendo? Sim. Então, só para você ter uma ideia, hoje, hoje no mundo, o mundo hoje tem um prejuízo estimado em 20 bilhões de dólares por ano de doenças causadas pelo cigarro, entendeu? E isso também afeta outra coisa. Para você ter uma ideia, 25% dos incêndios florestais no Brasil são causados por ponta de cigarro jogado. Então, você imagina o dano ao meio ambiente que acontece, não é? Quer dizer, são prejuízos de natureza econômica e no meio ambiente. Exatamente, não é? No meio ambiente também. Existem também o prejuízo que causa as nossas adolescentes. Para você ter uma ideia, o fumante adolescente, ele tem um grau de aprendizado baixíssimo, entendeu? Então, a gente hoje observa o seguinte, que aqueles adolescentes que fumam são os que menos vão ter sucesso profissional, são os menos que chegam à formação definitiva, entendeu? São aquelas pessoas que vão ter a morte precoce causada pelo cigarro e são pessoas que normalmente se enveredam pelo mundo das drogas exatamente porque não teve sucesso profissional, social e familiar. Certo. Quer dizer, é um prejuízo, um prejuízo também social e familiar para a nossa população, esse hábito do cigarro. Isso. O Clêmio de Belfort Rocha, um abraço para você, ele está falando, está participando nessa linha. O fumo faz mal para a economia e para a saúde. É bom para as indústrias. O cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas. Obrigada, Clêmio. Hernani, a Patrícia do Grajaú está dizendo o seguinte, abraço para você, Patrícia. Veja o nível de preocupação aqui de consciência da nossa ouvinte. Ela diz que há 10 anos frequentam um sanatório de doentes mentais e nesse sanatório entram cigarros à vontade. Lá, os óbitos são efisema pulmonar e câncer. Ela está perguntando, Hernani, o que fazer para que seja proibida a entrada de cigarros? Ela está dizendo, por favor, me ajude a combater isso, pois os próprios dirigentes dizem que essa é a única satisfação e diversão dos doentes. É, isso é a mesma coisa com relação à chupeta dos bebês, não é? Qual é a comparação que eu falo? Você, quando tem uma criancinha chorando, a primeira coisa que alguns pais fazem é colocar a chupeta na boca do bebê para o bebê parar de chorar, não é verdade? Isso. A mesma coisa nós vimos nesses hospitais, principalmente os psiquiátricos. Por quê? Porque alguns dirigentes acham que o cigarro é um divertimento para aquela pessoa, está entendendo? E que aquela pessoa, por estar ali por uma doença mental, não vai ter outras doenças orgânicas que serão tão graves, não é? São graves como a doença mental que aquela pessoa apresenta naquele momento, não é? Pois é, mas você veja... Ou seja, aquela pessoa vai ter um aceleramento do seu processo mental, não é? Porque o cigarro consegue chegar ao cérebro e essa pessoa vai adquirir outras doenças, como efizema, como hipertensão arterial, como tantas e tantas outras doenças, conforme nós já falamos. Não, e ela está dizendo aqui que os óbitos... Na verdade, Nádia, eu falo sempre, né? Que o tabagismo é uma doença que vai levar pelo menos 200 outras doenças. O ideal seria um grande trabalho de prevenção nas escolas, através do ensinamento, não é? Para as crianças jamais experimentarem o cigarro. Com relação a essas pessoas dos asilos psiquiátricos, as direções teriam que tomar uma medida, não é? No sentido de substituir o cigarro por outras medidas recreativas, não é? Outros métodos, onde recreadores, assistentes sociais, psicólogos, né? Poderiam tentar mudar a atenção, o divertimento daquelas pessoas que estão ali. Isso, mas como é que a Patrícia... Rapidamente, Hernani, nós temos ainda muitas participações aqui. Como é que a Patrícia pode combater isso? O que ela pode fazer lá? Ela busca o serviço de assistência social? É, o ideal seria formar um grupo, né? Um grupo envolvendo vários profissionais, né? Desde o médico psiquiatra, passando por assistência social, passando pelo recreador, passando pelos familiares do paciente, né? E passando principalmente pelas pessoas envolvidas no dia a dia dos doentes, né? Para se entender, quem mais tem contato com as doenças, na realidade, são os enfermeiros, os auxiliares enfermários, né? Isso, então envolver o quadro de funcionários. Fazer um quadro multidisciplinar, ou seja, várias pessoas envolvidas, no sentido de reverter aquele quadro. Tá certo. Porque senão vai cair naquilo, né? Ao invés de tratar uma doença mental, vai tratar uma porção de outras doenças ao mesmo tempo. Pois é. Patrícia, boa sorte aí, minha querida. Um beijo grande. Deus te abençoe. Força. E confie que a luta é bonita e é justa. A Maria Dulce, de Marechal Hermos, abraço pra você. Ela disse que é muito feliz por não conseguir fumar, apesar de ter tentado. Ela passa muito mal. Que bom, hein, Dulce? Um abraço pra você. A Regina, de Campo Grande, abraço pra você também, querida. O que é doença pulmonar obstrutiva crônica? Um parente dela teve essa doença. Está nos mandando abraços, a mim e a você, Hernani. Nós agradecemos e retribuímos, Regina. É, doença pulmonar obstrutiva crônica é qualquer doença que dificulta a respiração. A asma, a bronquite tabágica, o efizema pulmonar. Sim. Entendeu? Então, doença obstrutiva crônica é uma denominação pra todas as doenças pulmonares que dão falta de ar e que levam as pessoas a ter dificuldade pra respirar normalmente, né? Isso. Agora, Hernani, nós temos aqui algumas participações. Eu vou juntá-las todas porque você pode respondê-las conjuntamente, imagino eu. A Eliane, de São Cristóvão, abraço pra você, querida. Está nos mandando abraços a nós dois, viu, Hernani? Nós agradecemos. Muito obrigado. Retribuímos, Eliane. Ela disse que também já ouviu dizer que o cigarro funciona como tranquilizante e pergunta qual o mecanismo físico ou psíquico que pode levar a essa falsa impressão. Nós já falamos sobre isso. E ela diz que atualmente, além do tratamento homeopático, há vários tipos de tratamento, tais como goma de mascar, adesivos cutâneos, etc. Ela quer saber qual deles você, Hernani Sampaio, recomendaria para parar de fumar. Além disso, o Sérgio de São Gonçalo, abraço pra você, está perguntando como fazer para parar de fumar. Se existe algum remédio, é ligado ao que a Eliane nos diz. E a Ana, de Realengo, abraço pra você, pergunta quais são os benefícios que as pessoas sentem logo ao parar de fumar. É, o que acontece é o seguinte, em poucas palavras, o fumo, ele ativa o sistema nervoso empático, produzindo uma liberação acentuada de noradrenalina. Na hora que você fuma um cigarro, essa noradrenalina vai lhe dar essa sensação de paz, tranquilidade, de força, de bem-estar. Mas, na realidade, é uma ilusão. É uma ilusão porque, logo, alguns minutos depois, vem aquele quadro depressivo, exatamente pela falta dessa noradrenalina. Agora, existem vários métodos para se parar de fumar. É muito difícil, eu falo sempre, parar de fumar, às vezes, é mais difícil do que você parar de usar cocaína. Exatamente pela grande dependência física, química e psique que ele deixa. Mas a primeira coisa que eu assinto para as pessoas é a força de vontade. Ou seja, a pessoa ter força de vontade de querer parar para ter uma vida melhor, para que ele possa ver seus filhos crescendo, para que ele possa ver seus filhos se formando, para que possa ver seus netos. Para você ter uma ideia, a maioria dos fumantes não conseguem ver os netos. Por quê? Porque eles morrem antes dos netos nascerem, entendeu? Sim, hernânimo. Outra coisa, hoje já está provado que, ao se aposentar, o brasileiro, o não fumante vive mais 21 anos, em média. O fumante, ele vive, no máximo, 3, 4 anos depois da aposentadoria. Então, aquele tempo todo que ele poderia resgatar, por tudo que ele trabalhou, infelizmente, ele vai esperar, no máximo, 4 anos pela sua morte. E, ao passo que é o não fumante, vai viver 21 anos a mais, em média, com dignidade, com tranquilidade, com saúde, com bom equilíbrio orgânico e mental e assim por diante. Isso, Hernani, nós estamos terminando o programa, lamentavelmente. Você recomenda goma de máscara, adesivos cutâneos e qualquer outro tratamento? Isso ajuda um pouco, Nádia, esse adesivo ajuda um pouco, entendeu? Mas, a primeira, eu falo sempre, a gente tem sempre que parar uma coisa nociva através de dois métodos. Ou pela dor, ou pelo amor. Então, se essa pessoa tiver amor a si próprio, amor aos seus filhos, aos seus familiares, amor ao meio ambiente, amor aos animais e assim por diante, essa pessoa pode, através do conhecimento, da sabedoria e da inteligência, ver que o cigarro só lhe traz coisas ruins. Isso. Ele pode muito bem substituir tudo isso por outras tantas coisas boas que Deus e a natureza nos dão. Isso. Sérgio e Eliane, então, estão respondidos. Ana, quais os benefícios que as pessoas sentem logo ao parar de fumar? Tudo. O primeiro é o sabor. Na hora que você para de fumar, Nádia, ou a pessoa para de fumar, as papilas linguais voltam à normalidade. Então, o sabor de um determinado alimento, de um sorvete, por exemplo, é completamente diferente de quando aquela pessoa fumava. Então, tem vários relatos de uma pessoa que dizem, poxa, se eu soubesse que o sorvete de baunilha era tão gostoso, eu teria parado de fumar mais tempo. Isso, então, evidentemente. Depois são os efeitos sobre o coração, sobre o sono, sobre a vitalidade, sobre a sua força física, né? Por exemplo, o não fumante, em uma semana, ele consegue andar 10 quilômetros sem se cansar. Ao passo que, se ele estivesse fumando ainda, ele não andaria nem 200 metros. Perfeito. Maria das Graças da Tijuca, abraço para você. Ela quer saber onde você costuma dar palestras, porque ela deseja levar uma pessoa que fuma muito. E quer saber a reprise do nosso programa? Qual o dia da nossa reprise? É domingo, Maria das Graças, às 22 horas. Hernani, onde é que você costuma dar palestras sobre este tema? Eu vou deixar meu telefone, porque essas palestras não têm um dia certo. Se ela tivesse ligado para mim a semana passada, a semana passada, lá no nosso hospital, a palestra foi exatamente isso, né? Os malefícios do alcoolismo e do tabagismo. Mas se ela quiser, ela liga para mim, que eu tenho vários trabalhos publicados sobre o tabagismo, eu posso mandar para ela. Então, Maria das Graças, ligue rapidissimamente, Hernani. Nesse é o telefone. Ah, 2276-4943. 2276-4943. 4943. Se quiser, pode mandar por e-mail, que eu mando todo esse trabalho por e-mail. Ela pode mandar o e-mail para mim. Tá bem, seu... Hernani... Hernani... Oncologista, médico, amigo da Rádio Rio de Janeiro do Novos Rumos. Muito obrigada por mais esta participação tão proveitosa, de grande auxílio a todos nós. Obrigada, Hernani, um abraço. Eu agradeço a todos os pacientes, todos que verem ouvir essas minhas parcas, orientações e elucidações. Não são parcas, Hernani. Obrigada a você, um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigada a nossa... Marilda, um beijo para você, querida lá de Campo Grande. Obrigada a toda a nossa equipe, Pui, Adriana, Jonilton, Nadir. Obrigada principalmente a você, amigo ouvinte, que esteve conosco, construindo mais esta edição do seu programa Novos Rumos. Reprise domingo, 22 horas. Tenha uma linda quinzena. Grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos